Calcinha preta O teu beijo E logo eu que era apaixonada por você Mas sua indiferença fez me entregar A outra alguém De corpo e alma você vacilou Você não deu valor A esse amor que era só seu Que pena Você vacilou Você não deu valor Não foi capaz de me amar Como eu te amei Calcinha preta Eu não sei mais o que fazer com essa solidão Tá tudo fora de controle, fora do lugar Meu coração não para de chorar Eu não consigo me livrar dessa armadilha Parece até que foi uma antiga pra não te deixar Escrava desse amor Esse amor que era só seu Que pena Você vacilou Você não deu valor Não foi capaz de me amar Como eu te amei Quando tô te esquecendo Alguém fala seu nome Sinto que dentro de mim você ainda Se esconde Quando cai a noite bate um desespero E eu abraço E eu abraço o travesseiro E imagino que é você Você vacilou Você não deu valor A esse amor A esse amor que era só seu Que pena Você vacilou Você não deu valor Não foi capaz de me amar Como eu te amei Você vacilou Você não deu valor A esse amor que era só seu Que pena Você vacilou Você vacilou Você não deu valor Não foi capaz de me amar Como eu te amei Você vacilou